De tudo um pouco com Beto Loiola, oferecimento BMWs Art. Carvalho Super, feito para a sua família. Pax União, amiga das horas difíceis. Bom dia, meus queridos amigos de todos os sábados e dos domingos também. Hoje é sábado e hoje temos de tudo um pouco, mas de tudo um pouco mesmo. E no programa de hoje, nós iremos entrevistar o querido amigo vereador, meu amigo Arthur Marinho, da vizinha cidade de Lagoa do Piauí. Nós fizemos um ping-pong importantíssimo, falamos de tudo um pouco. A seguir, de tudo um pouco, nós também iremos entrevistar no quadro Café com BL, a querida Jéssica Fonseca, que é secretária de Economia Solidária do município de Teresina. Com ela foi um bate-papo descontraído, animado e VIP. Bom dia, meus caros telespectadores, e porque hoje é sábado, é dia de tudo um pouco. E minha entrevistada de hoje, no programa de tudo um pouco, no quadro Café com BL, é a simpática Jéssica Fonseca, atual secretária de Economia Solidária de Teresina. Jéssica, bom dia. Bom dia, Beto. É uma honra estar aqui com você. Você também é muito simpático, tá? Sempre que a gente se encontra, é uma energia muito boa, né? A gente não se conhece há tanto tempo, mas parece que a gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente é bem entrosado. E é isso, é muito bom estar com você. E, Jéssica, eu já fui político, né? Já fui vereador. E eu via você na televisão, além de simpática, desculpa o teu esposo Natan, você é muito bonita, porque a simpatia faz as pessoas ficarem bonitas. O que passou na sua cabeça em ser candidata a prefeito de Teresina? Por que você aceitou, você sendo uma empresária? Então, a política, ela realmente nunca fez parte da minha vida, assim, digamos, na prática, né? A política partidária. Apesar que a política, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A política está em tudo, né? Desde o chão que você pisa, da lâmpada, da iluminação, enfim, de tudo. O preço dos alimentos no supermercado. Mas a política partidária, ela nunca fez parte da minha vida e nunca foi algo que eu estipulei para mim. Eu digo sempre que a política aconteceu, né? Mas eu acho que as oportunidades vêm para quem está preparado. Então, assim, eu sou comerciante, tanto eu como meu esposo. Eu venho de uma família de comerciantes. Desde criança, eu já trabalhava com 12, 13 anos. Eu já fechava a porta de comércio, porque meu pai também é comerciante. Então, ele sempre me levava para trabalhar. Ele sempre me ensinou tudo. E por eu ser a filha mais velha, então eu sempre estava com meu pai. Eu sempre quis aprender. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre fiz muito parte ali do comércio. E algumas medidas da prefeitura, nos últimos anos, prejudicaram muito o comércio na Avenida Principal do Diceu, que é onde eu e meu esposo trabalhamos, né? E por uma questão mesmo de necessidade. Eu e alguns comerciantes nos juntamos. Fomos até a prefeitura, até a SDU, para tentar resolver o problema. E na ausência de quem tivesse que ir, eu tive que ir. Então, assim, eu comecei a entrar nesse movimento para tentar melhorar em relação aos retornos que foram fechados, os estacionamentos na Avenida Principal, que foram bloqueados por conta das faixas exclusivas, né? Que foi o reflexo também aí da integração. E aí eu comecei a fazer parte desses movimentos por melhoria dos comerciantes e do comércio. E eu comecei a ter um pouco de visibilidade nesse sentido, né? Mas não tinha essa intenção política, mas de tanto estar ali à frente, de estar representando as pessoas, de estar sempre abrindo a mente das pessoas para lutarem por seus direitos, né? Porque existe ainda muito esse medo de exigir os seus direitos, de exigir das autoridades. Então, eu sempre, nas redes sociais, porque eu também sou um pouco ativa, eu sempre estava mostrando isso para as pessoas. E aí algumas pessoas chegaram para mim e falaram, Jessy, por que você não se candidata? Eu acho que você nos representa, as bandeiras que você levanta, as pautas que você defende. No primeiro momento eu não quis, eu falei, não, política não tem nada a ver comigo. Eu sou empreendedora, eu sou comerciante, não gosto de política, não tem nada, não fala sobre mim. Só que aí vem uma, vem duas, vem dez, aí você começa, poxa, será que a política dá para mim? Então, eu orei, falei com Deus, porque tudo que eu faço na Avenida, eu sempre peço direcionamento de Deus, porque a palavra... Exatamente, né? Exatamente, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, eu gosto sempre de pedir para Deus, eu não acho, o Senhor é da tua vontade. E Deus disse, vá. Falei com meu esposo, falei com a minha família, falei com os amigos próximos, porque se a família e os amigos não apostarem, nem vá, nem entre, né? E para a minha surpresa, foi assim, 99,9% de sério, eu acho que tem a ver com você. E você agora é secretária. Não é, eu vou lhe perguntar qual o objetivo, o que tem na sua mente para fazer em prol dos empreendedores da nossa capital? A economia solidária, ela trabalha ali diretamente com os microempreendedores, né? Que são as cooperativas, são aquelas pessoas que trabalham em grupo, por exemplo, artesanato, as lavanderias, também as lavanderias comunitárias, que prestam um serviço muito bom, empregam muitas mulheres, né? Não é tão caro, né? Não, é muito bom, é um serviço de qualidade, eu estive conhecendo, hoje atualmente a Semestre, ela coordena oito lavanderias. Então, assim, é um serviço muito bom e são mulheres que trabalham muito e sustentam a família, é a única fonte de renda dessas mulheres. Então, assim, a gente quer melhorar o serviço que já existe, que já é prestado, esse apoio que a Semestre dá para esses microempreendedores. Atualmente a Semestre coordena 16 centros de produção, fora as oito lavanderias. Então, assim, a gente quer melhorar, dar mais estrutura, dar mais visibilidade para essas pessoas e também ampliar para que novos microempreendedores também possam fazer parte desse projeto e ter aí também a sua renda. Você é uma mulher vaidosa? Olha, eu não me considero muito vaidosa, eu não sou muito ligada com moda, sério. E você é muito... Obrigada. Tem alguém que cuida? Não, eu gosto de fazer tudo, é, porque assim, o cabelo ele sempre tem que estar alinhado. Porque eu tenho uma loja de cosméticos, produtos de cabelo, então o meu cabelo é o meu portfólio, né? Então o cabelo tem que estar arrumadinho, pelo menos o cabelo, mas eu não me considero muito vaidosa, eu gosto de fazer eu mesmo. Muitas coisas, cabelo, unha, geralmente eu gosto de fazer, mas eu não sou muito, assim, empucada. Sim, é o básico, né? Eu notei pelo teu estilo, olha, eu sou muito observador, no casamento do Lucas, que você estava com o Natan, chegou lá com o Natan e amigos, eu notei que você é uma pessoa muito natural, não é verdade? E a gente tem que ser, assim, natural. Você é terezinense ou é de cidade de interior? Terezinense. Vou te fazer uma pergunta, está tão longe, mas eu vou fazer, porque é do meu estilo de ser, né? Eu sou formador de opinião e já passei por isso. Você pretende se candidatar a alguma coisa no futuro? Beto, isso vai depender muito do cenário, né? Nesse momento eu estou muito focada em realmente estruturar a secretaria, em florescer um bom trabalho, alcançar essas pessoas que de fato estão sofrendo com a questão da pandemia, muitos perderam a sua fonte de renda. Então, realmente, o meu foco principal nesse momento é fazer um bom trabalho ali. Eu acho que a política é o reflexo daquilo que você faz. A política é colher os frutos daquilo que você faz. Então, se você faz um bom trabalho, você vai colher os frutos daquilo. E as pessoas vão dizer, se Teresina, se o Piauí quiser que a Jéssica continue na política, então eu vou continuar. E se for também, a vontade de Deus, porque eu só ando mediante a vontade de Deus. Quero te agradecer, adorei lhe entrevistar. Não estou aqui puxando o saco de você, você é uma linda. Desde o primeiro contato, eu gostei muito de você, por isso que você está aqui no quadro. Café com bem. Obrigada. Uma história que você tem bonita. Você arrasou nas urnas. Obrigada. E eu tenho certeza que sua eleição foi gratuita, pelo seu talento, pela sua história. E eu só queria te agradecer por você fazer parte hoje do programa de Tudo Um Pouco. Eu que agradeço, Beto. Estou à disposição, viu? E muito obrigada pelo carinho, pelo espaço, pela forma tão acolhedora que você me recebeu. Porque é um ambiente ainda novo para mim. Mas muito obrigada por estar à disposição, viu? Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Um bom final de semana, que Deus abençoe. Obrigado, viu, querida? Muito obrigado. E vamos para o bloco de notas de hoje, que está apimentadíssimo de notícias de gente bacana de nossa sociedade. Robert Brau Carcará e sua esposa Nilfranha, ele presidente da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Antônio Américo, também presidente da Federação de Futebol do Maranhão. E sua esposa passaram o Réveillon em Barreirinhas, no Estado do Maranhão. O ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, ex-secretário de Planejamento do município de Terezina, vai à Brasília na próxima terça-feira. Olá! Tratará de assuntos ligados à nossa capital. O deputado federal, Baleia Ross, visitou no último fim de semana o governador do Estado, Welton Dias, e o prefeito de nossa capital, Doutor Pessoa, motivo da visita, sua eleição para a presidência da Câmara Federal. Ricardo Brandão e sua esposa Romina Paradiso, ele diretor da BMW no Estado do Piauí, também da EBD, e da Nova Antares VI, diretor-geral, porque o Ricardo é um gentleman, estiveram de férias. Deverão retornar à Terezina na próxima semana. O atual reitor da Universidade Federal do Estado do Piauí, Gil Dásio Guedes, esteve recentemente participando de uma conferência com o ministro da Educação e outros reitores diretamente da corte, ou seja, da capital federal. O grande urologista Juliano Aita e sua família, retornando das férias, ou seja, retornou ontem das suas férias do Natal e do Ano Novo, na segunda-feira, dará o pontapé inicial, na área em que atua Medicina. A conceituada empresária Van Fernandes, proprietária do Grupo Vanguarda Carvalho, esteve de aniversário recentemente e comemorou a data somente com seu filho, o empresário Reginaldo Júnior, e amigas. A ela, um 15 especial. O atual diretor-superintendente do Grupo Band, ou seja, da Band Piauí, André Gasparetti, esteve recentemente em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde tem casa chique, né? De lá, ele esticou até Curitiba, no Paraná, ou seja, capital do Paraná, sua terra natal. Este colunista esteve recentemente no gabinete do secretário de comunicação do município de Terezina, meu amigo jornalista Lucas Pereira. Fui fazer uma visita de cortesia por falar em Lucas. Ele está fazendo um excelente trabalho em prol da comunicação, ou seja, das coisas que acontecem na comunicação do município de Terezina. Alisson Bacelá, grande coordenador de comunicação do Estado do Piauí, está de parabéns, pois tem uma equipe como manda o figurino. O querido Fernando Oliveira, diretor de marketing do Grupo Claudino, continua firme e forte em 2021. A ele, um abraço especial. O publicitário e publicitário Alex Anastácio esteve com sua família rompendo 2020, claro, 2020 para 2021, na capital, além de Carina, Fortaleza. Por falar no Alex, ele é o marqueteiro oficial da BMW e Nova Antares Veículos. Você sabe quem é Maria Odete? Todo mundo sabe quem é Maria Odete. A Grete, cantora famosa, que já se casou por várias vezes. Eu tenho uma história com a Grete. Em 1985, quando eu morava em Barras e eu ainda um garoto, um bebê, a Grete foi fazer um show em Piripiri e outro show em Barras. E ela hospedou-se em uma pensão em frente à casa em que eu morava. E o esposo dela, o terceiro esposo dela, Paulo Sérgio Avancini, que hoje é empresário na área artística em São Paulo, que por isso é uma pessoa maravilhosa, sou amigo dele através das redes sociais, fez uma foto. E você vai lá nos casamentos de Grete, no Google, e procura. Eu estou lá numa foto. Eu, claro, no Anonimato, no sul do Brasil, porque eu sou conhecido aqui no Piauí. Estou lá no Google mundial, participando, claro, em uma VIP foto. Eu, a Grete e seu terceiro marido. Quem tem história, tem história. Quem tem história, tem história. Saravá! E o meu abraço especial de hoje vai para o meu amigo, o Eliton, diretor da Hora Telecom, no Piauí. Ele que é um gentleman, educado e trabalha como manda o figurino. Outro para o querido Daniel Lopes, que é advogado e diretor-superintendente do INSS no estado do Piauí. Uma pausa para os nossos queridos parceiros e comerciais. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frotti e estou aqui na Pax União, porque aqui tem um atendimento humanizado e de alto padrão. Com profissionais prontos para atendê-lo durante 24 horas por dia, com respeito e dedicação. Prezando sempre pelo conforto e pela tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com descontos exclusivos em exames médicos e em diversas especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para a Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União, amiga das horas difíceis. Amiga das horas difíceis. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, sou gerente de vendas da ISA. Queria convidar vocês para conhecer algumas novidades aqui no nosso showroom. A gente está com o novo BMW 850i, a gente tem o novo Série 3, novo X1, novo 118. Então, muita novidade. Venha aqui tomar um cafezinho com a gente e conhecer esses veículos. A gente está com o novo Série 3, novo X2, novo X2, novo X2, novo X2, novo X2, novo X2, novo X2. A gente está com o novo X2, 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 Legenda Adriana Zanotto Que tal um supermercado moderno, onde você e sua família desfrutam de uma variedade de produtos com a melhor qualidade? Realiza suas compras com mais conforto, comodidade e ainda saboreia os melhores pratos da região. Aproveita super ofertas com mais facilidades todos os dias. E tudo isso em um só lugar. Carvalho Super. Feito para sua família. Meus queridos telespectadores do quadro Ping Pong, hoje, claro, com o Arthur Marinho. O Arthur, que é meu amigo, casado com a grande jornalista amiga minha, hoje secretária de... Da mulher, na versão doutora sua. Doutor Pessoa e foi eleito recentemente vereador da cidade de Lagoa... Do Piauí. Do Piauí. Arthur, bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os telespectadores do Beto Loyola. Estamos aqui numa conversa bacana, conversa franca, para falar das atualidades e do desafio que vamos ter pelo segundo mandato como vereador de Lagoa do Piauí. O que te levou a te levar para a política? Porque tu é de uma família de empresários, eu conheço tua família, inclusive a Margarida, que eu conheço há muitos anos, da livraria da Margarida. E o teu pai, que é empresário também da área do ramo. O que te levou para a política? Eu sou uma pessoa que tem um sede de justiça, justiça social, gosto de fazer muitas ações, sempre ajudando os mais necessitados, né? Eu tenho essa vontade no meu coração de sempre ajudar as pessoas mais humildes. E eu nasci com essa missão de vida. De estar sempre do lado do povo, sabendo suas necessidades e tentando ajudar. E uma forma que eu descobri de ajudar essas pessoas foi entrando na política, como gestor. E o gestor hoje, nessa pandemia, Beto, ele tem que se reinventar, né? Se reinventar como? Eu sou administrador formado pela Universidade Estadual do Piauí. O ESP. O ESP. Uma boa universidade. Uma boa universidade. E assim, eu tenho toda a capacidade de gestão, de transformar as pessoas que durante a pandemia perderam seus empregos e serem empreendedores. A gente tem que capacitar essas pessoas que perderam seus empregos, gerar oficinas, fazer cursos, tanto de boleira, ensinar a fazer crochê, ensinar a fazer um cabelo. Então, a gente tem que ser manicure, né? Que é uma renda. Pedreiro, pedreiro. Exatamente. Carpinteiro, enfim. A gente tem que, eletricista, a gente tem que botar as pessoas a realizarem funções que antigamente... E tal, o que essas pessoas faziam antes. Exatamente. Então, é gerar emprego e renda para as pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia. Arthur, é difícil você ser de um menino de família tradicional e ir para a Lagoa do Piauí, onde seu pai tem terras lá, não é? É difícil ser eleito no interior? É, é uma eleição muito complicada, né? Você sabe, você também já foi vereador de cidade do interior, sabe que é complicado, não é? Não tem pergunta. Porque a maioria das pessoas, como é uma cidade muito pequena, os eleitores são parentes uns dos outros, são muitos amigos. E o gestor que sempre está no poder é que comanda. Eu fui o único vereador eleito da oposição. Isso é um desafio tremendo para mim, pelo fato de um vereador de interior não ter muitos recursos. Então, eu tenho que usar a minha influência, minha influência no Estado, né? Eu sou vereador do PT. Mas você é influente. É, eu tenho grandes amizades, exatamente. Então, tem que ir atrás dos deputados federais, estaduais, né? E atrás do senador, do governador. Atrair recursos e emendas para ter uma gestão de qualidade. Eu sei o que você está acabando de falar, que eu já passei muito por isso, viu? Se destacar como você, que é casado com uma jornalista conhecida, é uma pessoa pública, é um jovem, se eleger em cidade do interior. Sem comentários, mas bola para frente. Arthur, e o que tem na tua cabeça para tu fazer em prol do povo lá de Lagoa do Piauí? Olha, lá em Lagoa do Piauí não existe médico 24 horas. É um empenho meu. Eu vou atrás do governador, atrás do secretário de saúde, meus amigos pessoais, né? Para ver essa situação. Porque lá em Lagoa do Piauí tem hora para adoecer. Você só pode adoecer pela manhã. E só tem 10 a 15 fichas. Então, é muito complicado. Uma pessoa tem que ir para Demerro Lobão, uma cidade vizinha, ou vir para a capital Terezinha. Quantos quilômetros? Fica a 40 quilômetros da capital. Meu Deus, é muito próximo. É, muito próximo. Mas, vamos lá, fazer um almoço para você. Eu estou brincando. Eu fui lá uma vez, né? Vem com o padre. Eu acho que foi uma missa lá na tua cidade. Eu perguntei para você, se você só lá. Muito bem que você, né? Agradeço. É, sempre fui uma pessoa que sempre estive à disposição de todos. Independente de situação, se é do lado da oposição ou se é do lado da situação, né? A gente sempre tem que manter a amizade, independente da política, né? De que lado você está. Arthur, eu sempre gostei muito de ti. Tu é uma pessoa vaidosa? Ou tu é uma pessoa mesmo assim... Não é que seja desleixado, muito simplesão? Olha, eu gosto de me cuidar, né? Quem não gosta de se cuidar, né? Gosto de vestir bem, gosto de... Eu gosto de estar indo ao salão, né? A gente tem que sempre ter higiene pessoal, sempre em dias, né? Mas eu estou falando do lado vaidoso, é outra história, você entendeu, né? O vaidoso, o de grife, porque você hoje é vereador de cidade do interior. As pessoas do interior costumam dizer assim, ah, ele só usa lacorte, ele só usa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou perguntando essa área. Eu sei que você é vaidoso, por isso que eu perguntei. Não, quando eu... Assim, eu gosto de ser o mais simples possível. Conta, verdade. Verdade. Mas, assim, eu sempre gostei de me vestir como o povo gosta. É usar a Havaiana mesmo, ir na casa do nosso eleitor, é de Havaiana, é botar uma calça, uma bermuda, né? Não ser extravagante, não querer... Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, né? Nunca quis passar por cima de ninguém. Essa humildade vem do meu avô, né? Nílio da Rocha Marinho, que é um grande empreendedor no ramo de livro. Faleceu há nove anos atrás, mas até hoje, 75 anos no mercado, nossa família ainda é tradicional no ramo de livro e se sustentou por esses anos todos. Então, a gente tem que ter humildade em primeiro lugar, né? Eu gosto de me comportar como o povo se comporta. Eu acho muito bonito em você a sua união com a Carla. Como você é um bom companheiro, como você é um bom pai. Eu vejo o carinho nas suas redes sociais que você tem, tanto pela sua esposa como pelo seu filho. Eu sou pai de um menino muito especial, lindo, guerreiro, estudioso. Só tira dez, graças a Deus. Não dá trabalho nos estudos, né? Tenho oito anos de idade. Eu estou há sete anos com a Carla, uma mulher guerreira. Agora ela, como secretária, estou dando todo o apoio para ela nesses primeiros meses, né? Até ela entender como funciona corretamente. É uma mulher que sempre foi voltada ao trabalho, sempre esteve lutando pelas causas sociais das mulheres. Por isso que o doutor Pessoa teve esse carinho em colocá-la nessa posição. Porque ele sabe da capacidade dela. E ela vai fazer uma ótima gestão aí. E é competente, bebê. Porque quando a gente não é competente, ninguém dura em meio de comunicação. E a Carla tem muitos anos no grupo que ela trabalha, né? Ela está há 20 anos junto no grupo Meu Norte, né? E pode falar do meu programa, que aqui eu estudo um pouco. Pronto. Vocês são amigos, independente disso, né? E assim, ela cresceu. Ela fez a carreira dela. Ela soube crescer e desenvolver. Então, na secretaria também vai um desafio a mais, que ela vai tirar de letra, tenho certeza. Meu lindo amigo, foi um prazer conversar contigo para o programa de Tuto Um Pouco, no quadro de hoje de Pig Pong com o Ex-Colunista. E os nossos microfones ficam para as suas considerações finais. Quero agradecer essa oportunidade de estar mostrando um pouco mais do nosso trabalho, um pouco do que eu sou, uma pessoa humilde, guerreira e que luto pelos mais necessitados. Eu muito obrigado e sucesso. Obrigado, querido. O que nós temos, né? Nós já fazemos, nós somos bons, né? O sucesso vem depois, não é verdade? Obrigado, Arthur. Foi um prazer. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Meus queridos amigos telespectadores, muito obrigado pela atenção. Prometendo de voltar no próximo sábado às 9 horas como de praxe e aos domingos às 7 horas e 30 minutos. Fiquem com Deus. Bye. Foi! Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Frotti e estou aqui na Pax União, porque aqui tem um atendimento humanizado e de alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo durante 24 horas por dia, com respeito e dedicação. Bresando sempre pelo conforto e pela tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com descontos exclusivos em exames médicos e em diversas especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para a Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União. Amiga das horas difíceis. Amiga das horas difíceis. Amiga das horas difíceis. Amiga das horas difíceis. Que tal um supermercado moderno, onde você e sua família desfrutam de uma variedade de produtos com a melhor qualidade? Realiza suas compras com mais conforto, comodidade e ainda saboreia os melhores pratos da região. Aproveita super ofertas com mais facilidades todos os dias. E tudo isso em um só lugar. Carvalho Super. Feito para sua família. Carvalho Super. Feito para sua família.